O vídeo é para o meu amigo Calisto Aqui em Jataisinho, tempo fechado, perto do Rio Tibagi Ae Calisto, meu amigo No canal Casal Casal Viva Bem Até os 100 Me desculpa Calisto se eu não falei o nome do canal certo Mas se inscreve no canal deles Tem muito conteúdo, muito bom Coisas bonitas que ele apresenta E eu aqui, do canal Geraldo Moura Andando para o meu amigo Calisto Um abraço, meu amigo Calisto